João Crisóstomo se torna bispo de Constantinopla em 398 DC é o nosso assunto de hoje em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que nós vamos postar aqui, compartilhe com seus amigos e deixe um like para ajudar o nosso canal. Ele foi um arcebispo de Constantinopla e um dos mais importantes patronos que o cristianismo primitivo teve. Ele foi muito conhecido por suas poderosas homilias por causa da sua habilidade oratória e também por denunciar os abusos cometidos por líderes políticos e eclesiásticos da sua época. O epíteto Crisóstomos do grego significa boca de ouro. Recebeu esse nome por causa da sua lendária eloquência. O título apareceu pela primeira vez na Constituição do Papa Vigílio em 553 e ele é considerado o maior pregador cristão da história do cristianismo primitivo. A primeira vez que a atenção do público se voltou para João Crisóstomo foi devido a uma rebelião em protesto pelos novos impostos. Ele era pastor em Antioquia em 387 quando o imperador Teodósio impôs essa nova taxa. O povo de Antioquia ficou enraivecido. Em protesto eles se revoltaram atacando os oficiais do império e mutilando estátuas de Teodósio e de sua família. A ordem foi logo restaurada por pressão do império e as pessoas esperavam ser punidas. Mas Flaviano, bispo de Antioquia, correu para Constantinopla, a capital do império, pedindo clemência ao imperador. Teodósio era conhecido por enviar tropas para massacrar os cidadãos que lhe causavam dificuldades. Enquanto o bispo e uma legião de monges pleiteavam junto ao imperador, João tentava acalmar as multidões. O bispo retornou com notícias de amnistia e João insistia com as pessoas para que a atitude delas mudasse e para melhor. Essa não seria a última vez que João enfrentaria uma situação política séria. Ele fez aquilo com coragem, com fidelidade e talvez com certa dose de arrogância. Mas é possível que ele tivesse aprendido isso com sua mãe, Astuza. Seu marido era oficial militar e morreu pouco depois do nascimento de João. Ela estava com apenas 20 anos e era muito bonita. Mas rejeitou seus muitos pretendentes com o objetivo de dar a melhor educação possível para João e para sua irmã. Antuza, sua mãe, vinha de uma família abastada e ela foi capaz de dar a João uma excelente educação. Incluindo estudos de retórica com um famoso professor pagão chamado Libânio. João também estudou direito, mas foi atraído cada vez mais pela Assese. E João ingressou-se em um mosteiro pouco depois da morte da sua mãe. Em 381, ele retornou à sua cidade natal, Antioquia, e foi ordenado diácono. O bispo da cidade, então, percebeu suas habilidades na comunicação e fez dele pastor e pregador principal de uma das assembleias de Antioquia. Foi nessa função que ele enfrentou a revolta dos impostos. Durante os anos que se seguiram, ele continuou a ganhar respeito devido à sua habilidade na pregação. E por causa disso, ele recebeu a alcunha de Crisóstomo, como já dito, significando em grego, boca de ouro. Seguindo a escola teológica de Antioquia, João adotou a abordagem mais literal da Bíblia, em oposição à interpretação mais alegórica da escola de Alexandria. Ele também enfatizou a plena humanidade de Jesus em uma época em que as pessoas ignoravam esse aspecto. Crisóstomo pregou longas séries de mensagens sobre Gênesis, sobre Mateus, sobre João e Romanos, a maioria das quais nós ainda podemos encontrar hoje em dia. Ele também escreveu vários comentários bíblicos. Em 397, o bispado de Constantinopla ficou vago, e essa era uma posição de grande prestígio na capital do império desejada por muitos. O imperador Arcádio escolheu então João Crisóstomo, o boca de ouro, para ocupar essa posição. João era tão popular em Antioquia que praticamente teve que ser raptado para ser levado a Constantinopla. Acabou por ser consagrado bispo na capital em 398. O oficiante da consagração foi o bispo Teófilo de Alexandria. Devido especialmente às questões políticas, Teófilo causou grandes problemas para João. Ele queria que João lhe fosse subserviente, e provavelmente ficou enciumado pelo número de novos bispos que passou a seguir Crisóstomo, em função da sua habilidade na pregação. Pregava de maneira veemente contra o pecado sempre que deparava com ele, a começar pelo próprio clero. Ele também pregava contra as roupas insinuantes das mulheres de Constantinopla, entre outras coisas. Embora não se saiba se João tenha feito isso de propósito, o fato é que a imperatriz Eudóxia tomou as palavras de João como afronta pessoal. O bispo Teófilo considerou uma afronta pessoal o fato de João ter aceitado quatro monges defensores da teologia de origens, que haviam sido disciplinados em Alexandria. O bispo Alexandrino viajou para Constantinopla e se reuniu com os inimigos de João. Em uma propriedade conhecida como O Carvalho, em 403, foi promovido um sínodo, que condenou os ensinamentos de João e o baniu de sua igreja. Eudóxia era supersticiosa e um acidente, talvez um terremoto, aconteceu no palácio logo depois do sínodo, e a imperatriz ficou assustada. Ela imediatamente pediu ao imperador que revogasse as decisões do sínodo. João foi trazido de volta por um período de cerca de um ano. Destemido como era, continuou a expressar de maneira aberta o que pensava, especialmente quando uma estátua de Eudóxia foi levantada ao lado da catedral. Por causa da pregação destemida de João, a imperatriz reagiu, soldados imperiais foram enviados e interromperam o culto de Páscoa, e muitos dos seguidores de João Crisóstomo foram massacrados. João, então, foi mandado para o exílio. O papa Inocêncio protestou contra esse tratamento, mas o protesto foi em vão. O imperador do Oriente já havia tomado suas decisões. Mesmo no exílio, João continuou a se corresponder com os seus seguidores, dando orientações para eles sobre as questões da igreja. Logo, então, o imperador decidiu mandá-lo para mais longe ainda. E nessa viagem para um exílio ainda mais distante, foi quando João Crisóstomo morreu. Nas décadas seguintes, o papa Inocêncio conseguiu limpar o nome de João ao forçar o bispo Teófilo e outros a incluir o nome dele na lista de nomes pelos quais a igreja deveria orar. João deixou o legado de boa pregação, promoveu o estilo de exposição literal da Bíblia, conforme praticado em Antioquia, e com Ambrósio foi um dos primeiros líderes da igreja a se levantar corajosamente diante dos governantes e dizer, assim diz o Senhor. Alguns cristãos fariam a mesma coisa em outros momentos críticos da história. Esse foi o nosso assunto de hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos, deixe um like para ajudar o nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que nós vamos publicar. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.